Aplausos 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 Preghiamo. 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 possamos aciná-la com fraternidade e com as quais possamos anunciar a validez do Deus. Agora, graças pelo vosso emprego, pela vossa receita, sobretudo de adesão sempre mais intensa ao Vangelo, ao Cristo Signore, e bom caminho, que o vosso possa ser um bom caminho com toda a caminha. Obrigado, graças.